Olá, pessoal! Eu sou a Cíntia da Ama Origami e no vídeo de hoje vamos juntos dobrar um sapo de origami que pula. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nossos próximos vídeos. Mãos às dobras? Pra fazer um sapo de origami, vamos precisar de um papel retangular. Metade de um quadrado. Eu tô aqui com papel tamanho 15 por 7,5. Vamos começar dobrando aqui ao meio, formando um quadrado. Desdobra. Leva essa pontinha de encontro com essa pontinha aqui, formando um triângulo. Desdobra. Leva essa ponta de encontro com essa pontinha aqui. Desdobra. Leva essa lateral de encontro com a marca do meio, formando aqui um retângulo. Desdobra. E vamos usar as marcas que nós já fizemos no papel. Então, nós vamos dobrar assim. Primeiro, esse triângulo aqui de baixo. E vamos fechar dobrando um triângulo aqui por cima. Ele vai ficar assim. Agora, vamos levar essa lateral de encontro aqui com essa marca que tem. Sobrando um retângulo. Vamos virar esse triângulo aqui pra esquerda. Levar essa lateral aqui nessa linha do centro. Vamos passar o triângulo aqui pra direita. E mais um triângulo pra direita. E levar essa lateral agora nessa marca aqui do centro. Vamos voltar um triângulo pra esquerda. Agora, a gente leva essa lateral aqui de baixo, até a marca aqui, no final desse triângulo. Essa lateral, vamos encostar aqui, dobrando um triângulo. E do outro lado, essa lateral, encontra aqui, dobrando outro triângulo. Segurando agora o triângulo. Nós vamos puxá-lo e puxar pra baixo. Do outro lado também. Segura o triângulo, puxa. E traz aqui pra baixo. Pra ficar assim. Vamos dobrar agora na diagonal. Dessa maneira. Do outro lado, vamos fazer o mesmo. Agora, nessa aqui, nessa parte aqui de cima, a gente dobra uma diagonal em cima. E do outro lado também. Vamos dobrar nessa marca que tem aqui no centro. Percebe que tem um retângulo aqui. Vamos dobrar no centro desse retângulo. Então, a gente traz essa lateral aqui, de encontro com essa daqui. Vamos virar e desenhar os olhos do sapato. E ele está prontinho. Coloque sobre a mesa e você, pressionando aqui, ele vai pular. Esse foi o nosso origami de hoje. Se você chegou até aqui, comenta. Sapo saltitante. Não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa as notificações pro YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo. A gente se vê na próxima dobra. Gratidão! Olá! Ai, tá bom, né? Ouça, dá pra encaixar outra? Ou o que é que eu faço de um áudio? Dobras! Notificações pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Não é assim que eu falo. Tchau, tchau. E aí